Sai, 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 sai Mais carinho, não, mais carinho, não, mais carinho, não Não posso ficar nem mais um minuto com você Sendo muito amor, mas não pode ser Moro, ei, já sando Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, único Tenho minha casa pra olhar Sai, 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 sai Mais carinho, não, mais carinho, não, mais carinho, não Zai, 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 zai Faz carinho do, faz carinho do, faz carinho do Faz com dun